Eu cheguei lá pra gravar hoje, né, na TV Mascate, e tipo, semanas passadas a gente recebeu a Aurora, que ela é drag, a gente recebeu a Lauren Meet, que também é drag, e eu escutei, depois que acabou a gravação, comentários de pessoas achando errado as drag estarem usando o banheiro feminino, pra se arrumar, pra ir no banheiro, pra fazer xixi, alguma coisa do tipo, e eu não gostei do comentário, porque tipo, até pra Lauren chegaram e tipo, falaram, tá errado isso aí, falaram que tava errado dela usar o banheiro, e tipo, ela como convidada, entendeu, olha que constrangedor, fora que tipo, é homofobia, transfobia, né gente? Enfim, aí eu fiquei sabendo dessa história, cheguei em casa, cheguei com a pessoa produtor lá, e falei com ele por mensagem, olha amigo, não gostei do que eu escutei, do que eu fiquei sabendo, e tipo, acho que vocês poderiam dar um treinamento pras pessoas aí, pra vocês conseguirem, saberem trabalhar com o público gay, já que essa é a proposta do programa de vocês, é esse público que vocês querem pegar, não é? E aí, ok, eles falaram que iam resolver, que iam tentar fazer um banheiro específico pra gente, enfim, que eles iam conversar com a gerência pra resolver essa questão, aí eu falei ok, aí passou dois programas que não teve gravação porque eles estavam com treinamento lá na TV, aí eu falei ok, hoje seria a gravação do terceiro programa, que não rolou por conta da transfobia que eles praticaram lá comigo. Enfim, e aí eu cheguei lá, eu falei, olha, tô aqui embaixo, tô subindo já na TV, aí ele falou assim, tudo bem, vem, que a gente vai fazer uma pequena reunião antes de a gente começar o programa, pra falar exatamente sobre a questão do banheiro e sobre o cachê, que eles estavam minando um cachê, que na verdade era uma ajuda de custo, né, que eles estavam denominando ajuda de custo. Aí eu falei ok, então vamos lá. Eu cheguei lá, aí eu sentei ali, e aí eles falaram o quê? Que por conta das reclamações, por conta das coisas que tinham rolado, a empresa tinha entrado em consenso de que a gente não poderia mais usar o banheiro feminino. Aí eu falei, oi? E tipo, até concordei, ok, tipo, os meninos, o Felipe, que veio como convidado da última vez, o Lucas Campos, que é hoje como convidado, teve esse lance dos convidados estarem lá e ver o papelão tudo, porque eles nem se preocuparam se tinha convidado ou se não tinha, foi na frente de quem tava lá mesmo, entendeu? E aí eles chegaram comigo e falaram que, tipo, não poderia mais usar o banheiro. Eu falei, não, tudo bem, os meninos também até concordam, porque eles são só gays, não estão vestindo uma imagem feminina, não tem porquê realmente usar o banheiro. Mas eu, tipo, vou usar o banheiro feminino, vou continuar usando o banheiro feminino, porque eu sou mulher trans, entendeu? E aí ele falou bem assim, não, então é exatamente por isso que a gente não quer mais, porque pra você também vai ter que usar o banheiro masculino. Eu falei, eu não vou usar o banheiro masculino. Aí ele falou, não, você vai. Eu falei, cara, eu não vou. E aí eu comecei a falar, não vou, não vou, isso é inadmissível, aí o produtor falou que ia chamar o gerente do setor, né, ali de gravação. Eu falei, pode chamar, porque isso é uma palhaçada, isso é inadmissível. E aí o gerente veio, né, sei lá quem ele é, ele veio já, não quis nem sentar, ele não quis nem sentar na mesa. Ele já ficou com o peito dele inflado, perguntando se eu tinha o nome feminino. Aí eu falei, cara, é, eu tô tirando agora. Ele falou, então tá, quando você tirar, você pode usar o banheiro feminino. Eu fiquei, meu Deus, gente, isso é uma grande palhaçada, isso é transfobia. E eu comecei a ficar revoltada, obviamente. Ele ainda veio dizer que quem manda aqui é a gente, a empresa é nossa. Se tu quiser mandar, vai mandar na tua casa, porque tu não manda nada aqui. E falou, pode se retirar, pode ir embora, pega as coisas dela e manda ela embora. Assim mesmo, pra mim, entendeu, isso é na frente dos convidados. Só que, graças a Deus, o João tava gravando. E eu tenho vídeo, exatamente, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de toda ação do cara. Eu tenho vídeo de tudo. E eu vou colocar aqui na internet, sim, porque eu já falei com advogados. Já falei com advogados. Já mandei o vídeo. Já tô fazendo B.O. E eu vou colocar o vídeo deles aqui na internet, sim, porque quando eles queriam que a gente divulgasse o programa deles, porque eles estavam abrindo espaço pra uma apresentadora travesti e trans, eles souberam levantar essa bandeira. Mas quando o negócio pesava lá, eles não querem, né? Depois eu vou mostrar tudo que rola ali atrás daquela empresa. E eu vou colocar aqui na internet, sim, porque 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 eu vou colocar aqui na internet, sim, porque